Lutamos com arma de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Levante as mãos e diga isso, cante Em meio às tripulações O nosso Deus é vencer Nós o adoramos Bota força nesse pulmão aí, meu irmão Joga essa mão linda lá no alto E canta Vitorioso és Cante Lagoinha, diga Vitorioso és Na tempestade Teu nome falível és Os genus vem e vão Teu trono acima Teu nome imutável Teu nome imutável Alguém levanta as mãos aí pra dar uma glória a Deus Alguém vai levantar O inferno não prevaleceu Diga aí, nada irá me impedir Vamos! E nada irá me impedir Eu te adorarei Bota força nessa voz aí, Lagoinha E diga muralhas vão estremecer Vamos, vamos, vamos! Muralhas vão estremecer Alguém crê nessa palavra aqui? Alguém crê? Cadeia Enquanto adoramos Então vamos lá, Lagoinha Vamos lá, Lagoinha Diga Vitorioso és Vitorioso és Diga Teu nome falível Teu nome falível É O genus vem e vão Teu nome Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Diga Teu nome falível Vamos! Os genus vem e vão Teu trono acima está Diga Teu nome mutável Teu nome mutável é Como um trovão Impetuoso és Poderoso és Grande Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Como um trovão Como um trovão Poderoso és Poderoso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome Teu nome mutável é Os genus no trovão Meu trono assim está Deixa o céu descer Deixa o céu descer Ai, levante as mãos aí comigo, vamos, vamos Deixa o céu descer Deixa o céu descer Vamos lá, golinha, vamos lá, golinha Levante as mãos e grita isso, vamos, vamos Deixa o céu descer Levante as suas mãos lá no alto e cante Deixa o céu descer Bota a força na voz e canta Teu É o poder e tua É o reino teu E tua Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Vamos ver que nas mãos diga Deixa o céu descer Diga Deixa o céu descer Vamos dizer só ele Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Teu 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 É o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre Amém Teu É o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre Somente igreja vai dizer Teu 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 É o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre Nós seguimos as mãos a ele E dizemos Teu É o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre É a glória pra sempre É a glória pra sempre